Pessoal, bom dia. Bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Introdução à Economia. Da última aula que eu gravei até essa aula, muitas pessoas foram adicionadas ao curso, então sejam bem-vindos. Espero que vocês não tenham tido nenhum problema com relação ao acesso, principalmente na pasta do Google Drive, que é o acesso mais importante. Então, dá uma olhadinha lá. Então, essa aqui é a nossa sexta aula do curso de Introdução à Economia, do dia 24 de setembro. Vocês vão ver que eu estou gravando essa aula anteriormente, como eu estou fazendo com as outras aulas, para poder disponibilizar para vocês da melhor forma possível. A primeira coisa que eu queria falar hoje é que se vocês forem lá na pasta do Google Drive, vai estar lá, né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 6. E cadê a aula 5? A aula 5 vai ser a nossa aula da próxima terça-feira, né? Às 10h40, do dia 22 de setembro. Como eu estou gravando antes, então se você está vendo essa aula antes, significa que a nossa aula ainda vai acontecer no dia 22 de setembro. Se você assistir essa aula depois do dia 22, então a aula já aconteceu, né? A aula do dia 22 de setembro. A aula do dia 22 de setembro é a aula para tirar dúvidas. Eu vou estar disponível no horário da aula, das 10h40 da manhã, até meio dia e meia para tirar dúvidas, tá? Então, vocês vão ver lá, a aula 6 é a aula de hoje. Então, essa aula aqui vai estar aqui dentro, como também vai estar no YouTube. Se vocês verem também, eu adicionei essa pasta aqui, lista de exercício. Porque essa pasta vão ser as listas de exercício que a gente vai ter durante o curso. Então, essa aqui é a nossa primeira lista. Já podem tirar dúvidas com ela em relação à próxima aula, né? Do dia 22. E se vocês forem ver lá, vão ter as questões da lista, tá? Data de solução até o dia 29, o Word, o PDF, ou com fotos de qualidade feito à mão, né? Eu estou falando isso aqui pela segunda vez, né? Na aula passada eu já tinha falado sobre essa lista. E que eu ia disponibilizar até o dia 17. Além disso, eu também coloquei a emenda do curso. Então, eu demorei um pouquinho para colocar, mas quem quiser acessar a emenda vai revelar qual é a emenda. A gente já falou sobre as principais escolas de pensamento econômico, já falou sobre os concentros econômicos básicos. A aula de hoje vai ser sobre oferta, demanda. Aqui também tem o objetivo do curso, o meu e-mail, a avaliação que eu falei lá na aula 1, né? Como vai ser. Então, está tudo isso aqui. Ah, e as referências, né? Nossa principal referência é o livro do Manker. Se tiver de como, de alguma forma, ler esse livro, leiam. É um livro muito bom. Mas também tem outras opções, né? O Derbysh, o Krugman e por aí vai, né? Como eu já falei na aula 1. Então, essa aqui é a nossa sexta aula. Como nas outras aulas, ela é uma aula aqui de conteúdo. Então, depois que assiste a aula, abre o seu Word, escreve a folha como vocês já estão fazendo. E vocês têm até o dia 1 de outubro, tá? Para entregar o resumo dessa aula. Então, o dia 1 de outubro é só isso. A nossa aula de hoje vai ser o capítulo 4 do livro do Gregory Manker. Tá? Então, se você tem acesso a esse livro, dá uma lenda nesse capítulo. Esse é o principal tema de economia para uma turma de economia, como também para uma turma de não economistas. A gente vai falar sobre oferta e demanda. Com esses conceitos de oferta e demanda, a gente consegue falar sobre por que o preço do bem está maior, por que a quantidade do bem ofertada ficou maior, por que o preço caiu, por que a quantidade caiu. É uma regra, é uma lei que funciona no mercado, que sempre funcionou, sempre vai funcionar. Simples de entender. E que você pode aplicar em inúmeras situações na sua vida. Ah, Renan, por que o preço do arroz agora aumentou? Por que o preço do arroz está lá em cima, agora está essa confusão toda? Por que a quantidade de carro vendida caiu, subiu? Por que? Por que o preço da gasolina subiu? Por que o preço da gasolina desceu? Então, todas essas coisas daqui, se você desenvolver um pouquinho de irracional, mais demanda e oferta, você consegue explicar essas situações. Então, a nossa aula de hoje vai ser as forças de mercado, da oferta e da demanda, o capítulo 4 do livro do Gregory Munker. Depois de ler esse capítulo, respondo as seguintes questões. Que fatores afetam a demanda dos compradores para os bens? Que fatores afetam a oferta dos vendedores para os bens? Como a oferta e a demanda determinam o preço e a quantidade vendida de um bem? Como mudanças nos fatores que afetam a demanda da oferta, afetam o preço do mercado e a quantidade de um bem? E como os mercados alocam recursos? Então, depois que você terminar a aula de hoje, se quiser, volta para esse início aqui, que você vai conseguir responder cada uma dessas questões aqui. Se você não conseguir responder hoje, se você não quiser responder hoje, não se preocupe, aqui na lista 2 vai ter umas questões parecidas. Legal. Então, primeiro a gente tem que falar um pouquinho de novo do que é mercado e competição. Só um pouquinho, tá? Só uma introduçãozinha, a gente vai ver mais à frente no curso o que é cada uma dessas coisas aqui. Então, o mercado a gente já viu em uma das aulas passadas o que é. É um grupo de compradores e vendedores, de um bem ou serviço. Então, arroz, você tem os compradores de arroz, as pessoas que gostam de comer arroz, demandam arroz. E você tem as empresas que fabricam arroz. Então, você juntou os dois grupos, colocou eles para interagir e vai ter um mercado, mercado de arroz. Serviço, corta de cabelo. Você coloca os cabeleireiros que cortam o cabelo, você coloca as pessoas que gostam de cortar o cabelo, que cortam o seu cabelo, juntam os dois grupos, deixam eles interagirem e você vai ter um preço de mercado. Você vai ter um mercado. Mercado de serviço de corte de cabelo. Então, a gente fala que esse mercado é competitivo quando é aquele que há tantos compradores e vendedores que cada um deles tem impacto insignificante sobre o preço do mercado. Então, o que é um mercado competitivo? Imagina que esse mercado de arroz aí, que eu gosto de comer arroz, eu falo, vou sair desse mercado de arroz, eu não quero comer mais arroz. Isso vai mudar o preço do arroz? Não muda aqui, né? Então, esse é o mercado competitivo. Imagina também um mercado que se um cara que oferta arroz pequeno, fala, não, eu quero sair desse mercado, eu não quero vender mais arroz. Se isso, se tiver uma quantidade muito grande de gente ofertando arroz, de empresas que fazem arroz, então, se essa empresa sair, não vai mudar o preço de mercado. Então, é um mercado competitivo. Então, a gente fala que o mercado é competitivo, se ou sair a pessoa que demanda, ou sair a pessoa que oferta, não vai mudar o preço do mercado. Tudo bem? Isso muda para outros tipos de mercado. A gente fala que o mercado é perfeitamente competitivo, quando todos os bens são exatamente o mesmo, ou seja, tem o arroz, o arroz da marca A, o arroz da marca B. Arroz. Não tem diferentes tipos de arroz. Os compradores e vendedores são tão numerosos que nenhum deles pode afetar o preço de mercado. Cada um deles é tomador de preço. Então, a gente fala que o mercado é perfeitamente competitivo, tanto a pessoa que demanda, como as empresas que ofertam, elas tomam o preço de mercado. Ou seja, a empresa que oferta, o arroz está... Eu não sei, eu nem sei quanto é que está o preço do arroz, estou ouvindo só o problema. Vamos supor que o arroz esteja a R$5. A empresa, se ela pudesse, ela cobraria R$10. É melhor para ela, vai ter um lucro maior para ela. Mas se ela é uma empresa pequena, que não tem poder de mercado, então ela vai tomar aquele preço que está lá como preço dado, R$5. Não tem como a empresa falar, ah, eu quero vender a R$6. Então, ninguém vai comprar dessa empresa, porque o bem é igual. Então, todo mundo vai comprar o bem de arroz de outras empresas. E essa empresa fica fora do mercado. Ela é uma tomadora de preço. Assim também são os consumidores. Os consumidores estão pagando R$5, reclamando, justamente, porque aumentou muito o preço. Mas eles queriam comprar R$2, o arroz, por exemplo, como supor. Mas eu falo, ah, eu quero comprar R$2. Mas se ninguém no mercado estiver ofertando R$2, eu não vou conseguir comprar esse bem. Então, eu sou um tomador de preço também. Eu só consigo comprar ao preço de mercado. Neste capítulo, então, nessa aula de hoje, a gente vai fazer a suposição que o mercado é perfeitamente competitivo. Então, ninguém tem poder de mercado, ninguém consegue alterar o preço, nem do lado da demanda, nem do lado da oferta. Então, eu, comprador, não consigo alterar o preço do produto. A empresa vendedora não consegue, por ela mesma, alterar o preço do produto. Ou seja, ela não consegue falar que é um preço diferente. Tudo bem? Isso é o mercado perfeitamente competitivo. Então, primeiro, nós vamos falar sobre a demanda. A quantidade demandada de um bem qualquer é a quantia do bem que compradores estão dispostos e capazes de comprar. A lei da demanda, a abirmação de quê? Com tudo mais constante, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço dele aumenta. Então, vamos passar para um exemplo que é mais fácil de explicar. Então, a demanda, tá? Lembra que esses slides são lá do livro do Gregory Monk, que está em inglês, e a editora traduziu e passou gentilmente para a gente, professor. Então, os slides estão de exemplos em inglês, né? Então, esse aqui, ele fala preço de láter. Eu até tive que procurar para saber o que é isso. Eu não gosto muito de café, tá? O láter é isso aqui, ó. É uma espécie de café com leite, um cappuccino, na verdade, né? Então, vocês agora já sabem o que é o láter, tá? Café latte. Acho que é latte que aqui chama, na verdade. Laté. Laté. O café. O café latte. Eu até vou tentar ver a pronúncia aqui. Eu não conheço muito de café, na verdade. Isso aqui eu acho que é muito vendido na Starbucks, né? Tem Starbucks aqui em Salvador. Isso aqui é vendido. Então, tá bom. O esquema da demanda. Então, eu tenho um preço do latte, né? Do latte. Há um preço zero. Quanto de demanda vai ter por esse café? Então, vamos supor. Se a empresa está cobrando nada pelo café, eu vou querer muito dele. Então, eu vou querer 16, quantidade desse café. Agora, se a empresa cobrar um real, eu vou querer menos. Eu estou pagando por esse café. Agora está 14, né? Eu quero 14, quantidade desse café. Se cobrar dois reais, eu quero 12. Se cobrar três reais, eu quero 10. Se cobrar quatro reais, eu quero oito. Se cobrar cinco reais, eu quero seis. Se cobrar seis reais, eu quero quatro. Então, quanto maior o preço do bem, menor a quantidade que a gente demanda. É o que quer dizer aqui. Então, vou botar para o slide lá. A quantidade demandada de um bem qualquer é a quantia do bem que o comprador está disposto e capaz de comprar. Então, a três reais, nesse mercado de café, tem dez quantidades demandadas desse café. Se aumentar o preço para quatro reais, vai diminuir a quantidade demandada, vai para oito. Quanto maior o preço, menor a quantidade. É o que diz a lei da demanda. Então, isso aqui a gente chama de esquema de demanda. É uma tabela que mostra a relação de preço de um bem e a quantidade demandada. Por exemplo, a demanda da Helena por esse café late. Latei. Até agora na dúvida. Vamos chamar de café, é mais fácil. Então, a demanda da Helena pelo café. Então, se tiver de graça, a Helena vai demandar café, virada na gota. A Helena vai querer dezesseis cafés. Mas se tiver seis reais do café, ela vai querer. Opa, eu quero menos desse café. Eu só quero quatro. Então, a demanda da Helena obedece à lei de demanda. E como seria essa tabelinha aqui representada em um gráfico? Então, vamos lá. Eu tenho a tabelinha e eu tenho o gráfico. Embaixo é quantidade, em cima é preço. Então, a zero reais, eu tenho dezesseis demandados. Então, eu tenho dezesseis. Tem esse ponto aqui. A um real, então eu estou em um real, eu tenho quatorze demandados. Então, eu tenho a quantidade de quatorze aqui. A dois reais, eu tenho doze de demanda. Então, eu tenho essa quantidade aqui. E por aí vai. A três reais, eu tenho dez. A quatro reais, se o café tiver quatro reais, a Helena demanda oito cafés. Se tiver cinco reais, a Helena demanda seis cafés. E se tiver seis reais, a Helena demanda quatro cafés. Isso aqui é chamado curva de demanda. Isso aqui é a curva de demanda do caso da Helena. A gente, praticamente, como economista, não olha muito para essas tabelas. A gente, normalmente, olha para a curva. A curva é mais importante. Por quê? Porque eu posso colocar qualquer preço aqui. Então, se o preço for dez reais... Desculpa. Se o preço for quatro reais, o preço está aqui, no eixo Y. Então, a quantidade demandada vai ser oito. Se o preço for seis reais, vai ser por aqui. Se for cinco e cinquenta, vai estar aqui. Então, eu vou olhar aqui. Cinco e cinquenta, bate aqui na curva. Aqui, bate no valor cinco, aqui, por exemplo. Então, isso aqui é chamado curva de demanda. É uma curva declinada. Ela declina. Ou seja, quanto maior o preço, menor a quantidade. Isso aqui é chamado curva inversa. Eu não vou nos preocupar com isso, não. É curva de demanda. Então, quanto maior o preço, menor a quantidade. Quanto menor o preço, maior a quantidade. É uma curva para baixo. É uma inclinação negativa. É um declínio. Uma ladeira. A demanda é uma ladeira. Legal. Então, a demanda de mercado versus a demanda individual. A quantidade demandada em um mercado é a soma das quantidades demandadas por todos os compradores a cada preço. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu estou... Meio burro, cara. Então, a quantidade demandada em um mercado é a soma das quantidades demandadas por todos os compradores a cada preço. Então, no exemplo anterior, a gente tinha só a Helena, né? Só a Helena demandava café. Mas, suponha que também tem o Ken. Então, o Ken também demanda café. Só que o Ken tem uma outra curva de demanda. A Helena, a zero reais, demandava 16. O Ken só demanda 8. A Helena, a três reais, demandava 10. O Ken demanda 5. Então, como é que a gente vê a curva de demanda juntando a Helena e juntando o Ken? A gente soma a quantidade demandada. Então, a zero reais, a Helena demanda 16. O Ken demanda 8. Então, o mercado, que são todos juntos, demanda 24. A cinco reais, a Helena demanda 6. E o Ken demanda 3. Então, no mercado, com tudo junto, os dois demandam 9. A seis reais, demandam 6. Você tem uma curva de demanda do mercado. Perceba que são três curvas de demanda diferentes. Você tem a curva de demanda da Helena, que é o que está aqui. Se você quiser, você pode construir a curva de demanda do Ken, que vai ser uma outra curva de demanda. Uma outra retinha nessa aqui, que é nada. E, finalmente, a curva de mercado, que vai ser uma outra curva de demanda. Tudo bem? Modificadores da curva de demanda. Então, como é que essa curva se modifica? A curva de demanda mostra como o preço afeta a quantidade demandada. As outras coisas mantendo-se iguais. Então, a curva de demanda é uma relação entre preço e quantidade. Agora, a gente sabe que no mercado outras coisas podem variar, além de preço. Pode vir um coronavírus, pode cair o custo da produção do café, pode sair uma pesquisa nova e dizer que o café faz mal à saúde, ou então sair uma pesquisa nova e dizer que o café é excelente para a saúde. E tudo isso vai mudar a sua curva de demanda. Agora, o preço, você está dentro da curva. Mudar o preço significa que você está dentro dessa curva. Agora, mudar alguma coisa fora o preço, aí você pode sair dessa curva. Eu vou mostrar um pouco mais tarde, tá? Como é que muda. Então, a curva de demanda mostra como o preço afeta a quantidade demandada, as outras coisas, mantendo-se iguais. Essas outras coisas são determinantes, não preço de demanda. Exemplo, coisas que determinam a demanda do comprador para o bem, além do preço do mesmo. Então, saiu a pesquisa, o café faz milagre, o café é excelente para a saúde. Então, é uma coisa que afeta, aumentou o preço do café, diminuiu o preço do café? Não. Mas muda a demanda? Muda. Porque as pessoas vão querer demandar mais desse bem. Então, vai mudar a curva de demanda. Mudanças nessas coisas, fora o preço, que afetam a demanda, modificam a curva de demanda. Então, modificadores de curva de demanda, pega número de compradores, aumento do número de compradores, aumenta a quantidade demandada em cada preço, modificando a curva dele para a direita. Então, vamos lá. É melhor explicar no gráfico do que lá falando. Eu tenho aqui uma curva de demanda, do café e da Helena. Então, quanto maior o preço do bem, menor a quantidade. A curva é uma ladeira declinada. Agora, eu juntei, além da Helena, eu juntei lá o Ken. Eu juntei o outro rapaz desse mercado. Ele também demanda café. Então, no mesmo preço, a Helena demandava do 8, o Ken demandava 2. Então, os dois juntos demandam 10. Então, ao mesmo preço, aumentou a quantidade demandada. Aqui a Helena era 8, agora passou para 10. E isso vai acontecer em cada ponto dessa curva. Ao mesmo preço, a Helena demandava uma certa quantidade, aumentou o número de compradores, agora vai ter uma demanda maior dessa quantidade. Então, no mesmo preço, você vai ter uma quantidade maior. Você teve um deslocamento da sua curva de demanda para a direita. Ao mesmo preço, uma quantidade maior. Tudo bem? Então, suponha que o número de compradores aumente. Então, a cada preço, a quantidade demandada vai aumentar. Em 5, nesse exemplo. Então, nesse exemplo aqui, a cada preço que a gente colocar, a quantidade aumentou em 5. Você tem um deslocamento da curva para a direita. É difícil dar uma aula online quando você não vê as pessoas e não sabe quais são as dúvidas dela. Mas se teve qualquer dúvida, me manda e-mail, me fala de alguma forma. Ou lá no Moodle ou no... Ah, João Gélio, está para me falar. Falar em Moodle, eu tenho mais uma vez, eu acabei esquecendo. Deixa eu falar aqui rapidamente. Aqui. Então, eu queria falar o seguinte. Eu acrescentei... Eu acrescentei... Se você for lá em meus cursos, né? Introdução à economia... Desculpa, está falando isso agora, tá? Acabei esquecendo. E você for lá, eu acrescentei um novo tópico aqui. Datas finais. Deadline, envio das aulas, listas de exercícios e prova. Eu sempre vou atualizar esse tópico aqui. Sempre que eu colocar uma aula nova ou uma lista nova. Ou até a prova, né? Então, se você for lá, vai ter lá o negócio. Resumo da aula 2. O final é hoje. Dia 17 de setembro para enviar. Aula 3, dia 22. Aula 4, dia 24. E a lista de exercícios 1, que já está lá na página do Google Drive, é dia 29, tá? Eu queria ter falado isso antes, mas acabei esquecendo. Então, eu vou voltar lá para a nossa aula. Tudo bem. Então, a cada preço, a quantidade aumentou. Então, a curva de demanda se deslocou para... Direito. Renda. O que é renda? Renda é meu salário. Renda é o seu salário. Renda é o salário dos seus pais. Então, a curva de demanda muda com a renda. A renda muda o preço? É uma mudança de preço do bem? Não, né? Se meu salário aumentou, mudou o preço do arroz? Não. Mas se meu salário aumentou e eu gosto de consumir arroz, eu vou demandar mais arroz. Porque eu tenho mais dinheiro para comprar. Isso aqui é o que a gente chama de bem normal. Então, por exemplo, o arroz. Se tiver um aumento de renda, as pessoas demandam mais arroz. Um carro, os carros, o mercado de carro. Se tiver um aumento de renda, as pessoas demandam mais carros. E por aí vai. Isso aqui são todos os bens normais, bens comuns. E o que isso significa? Significa que o aumento da renda aumenta a demanda. Vamos lá. Aumentou a renda, aumentou a demanda. O que isso significa? Se aumentou a renda da pessoa e a pessoa está demandando mais, ao mesmo nível de preço. Então, a curva de demanda, que era aqui, se deslocou para a direita. O mesmo preço, eu agora demando uma quantidade maior. A esse preço, demandava essa quantidade. A esse preço, agora eu demando essa quantidade, que é maior. Então, a curva se deslocou para a direita. A curva de demanda. Isso aqui é um bem normal. Mas, além disso, também existem bens inferiores. O que são bens inferiores? São bens que são negativamente relacionados à renda. O que significa? Quanto mais renda eu tiver, menos daquele bem eu quero consumir, na verdade. É o contrário. Não é mais, é menos. Por exemplo, carne de segunda. Se você tem uma renda, você consome, sei lá, 3 quilos de carne de segunda por mês. Mas, se a sua renda dobrar, o que geralmente as pessoas fazem, é diminuir essa quantidade de carne de segunda consumida. Porque agora você ganha mais. Você prefere a carne de primeira. Então, você troca. Você vai para a carne de primeira e consome menos a carne de segunda. Por exemplo, bens que estão saindo de moda. Televisão. Televisão tem vários tipos de tecnologia de TV. Agora tem 4K, tem Full HD, tem HD. A HD é uma TV lá de 2014. Então, tem mercado hoje para TV HD? Tem. Porque é o público que não quer, não consegue comprar uma TV Full HD, uma TV 4K. Mas ainda tem aquele público que compra TV HD 32 polegadas. Mas, se a renda dessas pessoas aumentarem, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai querer mais essa TV HD. Ela vai querer uma tecnologia nova, melhor. Então, ela vai para Full HD, vai para 4K. E vai deixar de comprar uma TV HD. Que agora a TV HD é um bem inferior. Margarina. Muita gente gosta mais de manteiga ao invés de margarina. Então, se sua renda aumenta, se ao invés de R$1.000 por mês, você começar a ganhar R$5.000 por mês, você vai diminuir o consumo da margarina e vai consumir mais manteiga. Então, para esses bens, você vai ter um deslocamento da sua curva de demanda para a esquerda. O contrário. Então, se a carne de segunda, o meu salário, eu consumia 3kg a R$10.000. Eu agora, com uma renda maior, vou consumir 1,5kg a R$10.000. O preço não mudou. O que mudou fui eu. Eu estou ganhando mais. Eu não quero mais consumir carne de segunda. Eu quero consumir carne de primeira agora. Tudo bem? Então, o bem inferior é o contrário. Se o bem normal, a curva se desloca para a direita com a renda, no bem inferior, a curva se desloca para a esquerda. Então, causadores de mudança na curva de demanda, os preços dos bens relacionados. Então, além do preço do seu bem, também tem o preço dos outros bens, que podem mudar a sua demanda. Então, imagina. A gente fala que dois bens são substitutos se o aumento no preço de um deles causa aumento na demanda para o outro. Exemplo. Pizza e hambúrguer. Pizza e hambúrguer são bens substitutos. Por quê? Se aumentar o preço das pizzas, imagina. A pizza hoje custa R$40,00. A pizza grande, né? Se a pizza grande for para R$80,00, a pessoa fala, opa, não quero mais essa pizza, não. Vou comer outra coisa, mais barata. E o que é essa outra coisa? Por exemplo, pode ser hambúrguer. Então, você vai ter que o aumento, olha só, o aumento do preço da pizza. O preço da pizza tem alguma coisa a ver com o preço do hambúrguer por si só? Não. O preço do hambúrguer vai aumentar? Ah, porque o preço da pizza aumentou? Não. O preço da pizza aumenta. Então, a demanda pelo hambúrguer aumentou. Por quê? Se o preço do hambúrguer não variar, a demanda pelo hambúrguer aumenta. Eu não quero comer aquela pizza que está muito cara, eu estou trocando. Ao invés de comer a pizza, por isso que eu falo que é um bem substituto, eu vou comer o hambúrguer. Então, a demanda vai aumentar. O que significa? A curva de demanda por hambúrguer vai para a direita. Vamos lá, de novo. Imagina que essa aqui é a curva de demanda do hambúrguer. E você aumentou o preço da pizza? Então, ao mesmo preço do hambúrguer, então, se você aumentou o preço da pizza de R$40,00 para R$80,00, eu não quero comer mais pizza. Então, o meu hambúrguer, que era R$20,00, ao invés de eu querer ele uma vez por mês, eu vou querer ele duas vezes por mês. Vai aumentar a curva de demanda. O hambúrguer que era R$10,00, ao invés de eu querer ele três vezes por mês, eu vou querer seis vezes por mês. Eu vou trocar o dia da pizza pelo dia do hambúrguer. Então, a quantidade de demanda aumentou. A curva se deslocou para a direita. Outros exemplos, Coca e Pepsi. Coca e Pepsi são exemplos de bem substituto, muito grande. É um produto que é muito similar um ao outro. Então, se o preço da Coca aumentar, as pessoas vão demandar mais Pepsi. Então, a curva da demanda da Pepsi vai se deslocar para a direita. Tudo bem? Vai sair daqui, vai vir para cá. Vai para a direita. Também ao contrário. Se o preço da Coca diminuir, o que vai acontecer? As pessoas vão comprar mais a Coca-Cola. Então, vão demandar menos a Pepsi. Então, a demanda da Pepsi ficar aqui e vai cair para cá. Vai ficar assim. Vai sair daqui, vai vir para cá. A curva de demanda. No mesmo preço da Pepsi, vai ter uma quantidade menor demandada. Porque as pessoas vão comprar mais Coca-Cola. CDs e download de música. Você tem bens que são substitutos. Você pode baixar a música, você pode ouvir no CD. Ou comprar um CD. Bens complementares. Dois bens são complementos se o aumento no preço de um deles causar uma queda na demanda do outro. Então, vamos lá. Sim, e aí, falando, né? Como eu tenho certeza que a Coca-Cola e a Pepsi são bens substitutos? Quando eu ver lá que aumentou o preço da Coca, vai causar uma queda na compra da Pepsi. Então, a gente sabe que são bens substitutos. Bens complementares. O que são bens complementares? São bens que a sua atualização geralmente é junta. Por exemplo, o notebook e o software. O telefone, o celular e os aplicativos. Você não compra só o celular sem usar os aplicativos. Geralmente, quando você compra o celular, você vai também utilizar os aplicativos. Leite com Nescau, leite com achocolatado. Eu não tomo só leite, eu não tomo só achocolatado. Eu gosto de tomar os dois. Leite com achocolatado. Vitamina de banana. Não é só leite, não é só banana. Eu posso até não gostar de leite, não gostar de banana. Mas eu gosto da vitamina de banana, do misturado. Os dois são juntos para fazer a vitamina. Então, esses aí são bens que geralmente são complementares. Então, computador e o software. E como é que eu sei que um bem é complementar? O aumento do preço de um deles causa queda na demanda do outro. Então, vamos lá. Vamos supor que computador e software, né? É porque a gente usa tanto software pirata hoje, né? Bom. Cuscuz e ovo. Bom, pronto. Bom, bom. Cuscuz e ovo. Cuscuz e ovo é um negócio que todo nordestino gosta bastante, né? Pouca gente do nordeste não gosta. Geralmente, eu gosto de comer cuscuz com ovo. Eu não gosto de comer só cuscuz. Vamos supor também que eu não gosto de comer só ovo. Eu gosto de comer cuscuz com ovo. Como é que eu sei que cuscuz e ovo são bens complementares? Se aumentar o preço do cuscuz, o que vai acontecer? Eu vou demandar menos cuscuz. Se eu demando menos cuscuz, eu vou comer menos ovo. Então, eu vou demandar menos ovo também. Então, o cuscuz e o ovo são bens complementares. E assim também vale o contrário, né? Se eu aumentar o preço do ovo, eu vou demandar menos ovo. Eu vou comprar menos ovo. Mas se eu comprar menos ovo, eu não gosto de comer cuscuz puro. Então, eu vou demandar menos cuscuz também. Então, isso é um bens complementares. Veja a diferença, né? A Coca-Cola e a Pepsi. Se aumentar o preço da Coca-Cola, se a Coca-Cola sair de 5 para 10 reais, as pessoas vão comprar mais Pepsi. Vai aumentar a demanda da Pepsi. Então, esses são bens substitutos. Agora aqui, eu aumento o preço de um bem, eu aumentei o preço do cuscuz. E o que aconteceu no mercado? O ovo foi demandado menos. Então, eles são bens complementares. Então, vamos lá. Computador e software. Se eu aumentar o preço do computador, as pessoas demandam menos computador. Então, acabam comprando menos do software. Então, a curva de demanda do software vai se deslocar para a esquerda. Diminui a demanda. Outros exemplos. Preço de faculdade e livro. Se você aumentar o preço da faculdade, as pessoas demandam menos faculdade. Então, compram menos livro. A curva de demanda do livro vai para a esquerda. Bagels e cream cheese. Isso aí é mais dos Estados Unidos. Ovos e bacon, que os americanos adoram também. Então, isso aí são todos os bens complementares. Modificadores da curva de demanda. Então, a gente já viu alguns. O que a gente vai ver agora são os gostos. Os gostos mudam. Então, qualquer coisa que cause uma mudança em gostos com relação ao bem, vai aumentar a demanda para aquele bem e modificar a sua curva dele para a direita. Então, teve uma mudança de gosto. Por exemplo, tem uma dieta. É até bem famoso esse exemplo aqui. Eu não sei se vocês conhecem. A dieta Atkins. Eu não sei como é que se pronuncia. Mas é a dieta Atkins. Citando o popular nos anos 90. O que causou um aumento na demanda de ovo. Então, é uma dieta que mudou o gosto das pessoas. As pessoas começaram a ver essa dieta, acreditar nela e falar. Eu quero comprar mais ovo. Então, a demanda do ovo aumentou. Se a demanda do ovo aumentou, a curva de demanda foi deslocada para a direita. No mesmo preço, eu tenho uma quantidade maior agora demandada. Tudo bem? Era muito mais fácil explicar isso no quadro. Mas a gente se adapta. E vai ter um exemplo daqui a pouco. Vai ficar bem claro tudo isso daqui. Um exemplo prático. Legal. Então, mudou o gosto. Mudou a demanda do bem. Deixa eu ver outro exemplo. De mudança de gosto. O próprio ovo mesmo. O ovo teve um tempo, quando era bem mais novo, teve um tempo que falava que o ovo fazia mal. Então, se a gente acreditasse que o ovo faz mal, a gente demanda menos ovo. Se a gente demandar menos os ovos, a curva de demanda vai se deslocar para a esquerda. Então, tem uma curva aqui e ali para cá. A demanda é menor. Então, daqui é para cá. E também teve uma época que começaram a falar que o ovo é maravilha. Agora está assim. O ovo é maravilha. Então, a curva de demanda, eu demando mais povos. Então, a curva de demanda se deslocou para a direita. Ela saiu daqui e veio para cá. Então, ela saiu daqui e veio para cá. Expectativas. Expectativas também mudam a curva de demanda. As expectativas afetam as decisões de compra dos consumidores. Por exemplo, se as pessoas esperam que o seu salário aumente, que sua renda aumente, sua demanda para refeições em restaurantes caros pode aumentar agora. Então, já imaginando, já pensando, já vendo a possibilidade de que o salário dela vai aumentar, o salário dessa pessoa dele vai aumentar. O que é que ele já pode fazer agora ou ela já pode fazer? Já pode ir consumir, já pode ir para um restaurante mais caro. Isso que acontece muito. Imagina um exemplo que a pessoa passou num concurso. A pessoa passou num concurso, foi chamada, mas só entra no próximo mês, por exemplo. Então, a renda dela era X e vai virar 3X, vamos supor. Então, ela já pode começar a ir para restaurante caro, colocar as contas no cartão de crédito. Se a economia entra em crise e as pessoas se preocupam com a segurança futura do seu trabalho, a demanda para ovos, carros, pode cair agora. Um bom exemplo para esse aqui é o coronavírus. O coronavírus chegou aqui no Brasil, as pessoas se preocuparam com a segurança do trabalho, você não sabe se amanhã estaria empregado, ainda mais em março, porque era tudo muito novo e a gente não sabia o que ia acontecer, e ia falar para todo mundo ficar em casa e você não sabia que se a sua empresa ia continuar com o seu emprego na sua empresa. Então, o que você faz? Você fala, opa, aquele carro novo, eu não vou comprar agora. Eu não gostei desse ovos aqui e tal, o pessoal compra muito. Pense em carne, por exemplo. Carne é um bem mais caro, aumentou muito com a pandemia, por exemplo. Então, se você acha que vai ter uma queda grande no seu salário, você fala, não, vou economizar. Ao invés de carne, eu vou comprar frango, ao invés de carne, eu vou comprar ovo para comer e por aí vai. Ao invés de fazer aquela viagem de férias que eu ia fazer em junho para Gramado, para Floripa, eu não vou mais fazer, eu vou segurar essa viagem. Por quê? Porque você tem uma segurança, você não sabe se vai receber amanhã. Então, a sua expectativa, ou seja, essa insegurança que você tem em relação ao seu emprego, de você achar que pode perder o emprego, está mudando a sua demanda, pelo bem. Então, resumo, variáveis que influenciam os compradores. Desvariável, uma mudança nessa variável. Preço, causa o movimento junto à curva D. Então, vamos lá, vamos para a curva lá. Então, se mudar o preço do bem, se o preço do café diminuir, eu vou ter uma demanda maior. Mas eu vou estar dentro dessa curva aqui ainda, a curva da Helena. A Helena mudou o preço do café, varia aqui dentro dessa curva. Não vai se deslocar, fica aqui dentro. Agora, se o número de compradores aumentar ou diminuir, isso aqui vai mover a curva. A curva vai se deslocar. Ou, se o número de compradores aumentar, a curva se desloca para a direita. Se o número de compradores diminuir, a curva se desloca para a esquerda. Tudo bem? Renda, como a gente viu, move a curva. Se sua renda aumentar e for um bem normal, a curva se desloca para a direita. Se sua renda diminuir e for um bem normal, a curva se desloca para a esquerda. Preço dos bens relacionados, muda a curva. Se o preço de um bem substituto aumentar, se o preço da coca aumentar, a curva de demanda da Pepsi modifica. Se o preço do cuscuz aumentar, a curva de demanda do ovo modifica. Os gostos movem a curva. Então, se sair uma pesquisa nova que fala que é muito bom consumir chocolate, imagina. Se sair uma pesquisa nova que fala que qualquer tipo de chocolate é saudável, você pode comer o quanto você quiser. A curva de demanda de chocolate vai lá para cima. Todo mundo adora chocolate, todo mundo gosta de chocolate. Então, os gostos movem a curva. Então, se você fala, opa, eu estou gordo, eu quero fazer um regime, eu quero comer de forma mais saudável. Então, a quantidade de bens que você demandar vai alterar. O alface que você comia menos, vai comer mais. Já a gordura que você comia mais, vai comer menos. E as expectativas também mudam a curva. Então, se você acha que vai ganhar mais dinheiro no futuro, você tem a certeza que vai ganhar mais dinheiro no futuro, você já muda os seus gostos agora. Então, sua demanda já muda. Já se você acha que pode perder seu emprego, você já muda a sua demanda agora pelos bens. Você vai menos em restaurante caro, você vai economizar na roupa. Então, sua demanda vai diminuir por esses bens. Então, um exemplo, um exemplo bem legal, tá? Desenhe uma curva de demanda para download de músicas. O que acontece em cada um dos seguintes cenários e por quê? Então, imagina, você tem um iPod, um MP3, você tem um celular e você não conhece a internet e você paga para baixar música. Ou então, não sei, eu utilizo Spotify, por exemplo. Aí você paga para baixar música, tá? Você pode pagar para baixar música, você pode comprar um CD. São duas somas diferentes, são dois mercados diferentes, né? Então, você tem um iPod, você pode comprar música ou você pode comprar o CD. Então, vamos lá. O que acontece em cada um dos seguintes cenários e por quê? O preço do iPod vai cair, no cenário A, no cenário B o preço do download da música cai, no cenário C o preço do CD cai. Então, vamos lá. Primeiro, né, queda no preço do iPod, vamos lá. Primeiro, como é que a gente faz curva de demanda? A gente tem um gráfico, né? Coloca eixo X e eixo Y. No eixo X, quantidade. No eixo Y, preço. Então, a gente faz a nossa curva de demanda. Como é que ela é? Declinada para baixo, né? Ela é declinada, né? Declinada para baixo. Ela é declinada. É uma curva com inclinação negativa. Então, quanto menor o preço do bem, maior a quantidade demandada. A curva é assim. Tudo bem? Quanto menor o preço do iPod, maior a quantidade de iPod que eu demanda. Tudo bem. Então, caiu o preço do iPod. O que acontece com essa curva de demanda? No mesmo preço, se cair o preço do iPod, as pessoas querem comprar mais iPod. Não querem? Querem. Então, vamos lá. Caiu o preço. Desculpa. No mesmo nível de preço. Ah, é porque aqui é download de música. A gente quer saber o que acontece no mercado de download de música, tá? Então, vamos lá. No mesmo preço, eu tenho uma quantidade demandada de música, tá? Então, essa aqui é a quantidade demandada. Se cair o preço do download de música, a gente aumenta a quantidade de música que a gente compra. Preço menor, quantidade maior que a gente compra, que a gente quer comprar, né? Então, caiu o preço do iPod. O que acontece se caiu o preço do iPod? O iPod e a música são bens o quê? Complementares. Se cair o preço do iPod, a quantidade de iPods que vão ser vendidos é maior. Então, essa quantidade maior de iPods que vão ser vendidos, vai ter mais gente entrando no mercado para comprar música. E a quantidade de música comprada, ao mesmo nível de preço, vai ser maior. Então, caiu o preço do iPod, o preço da música não mudou, mas a quantidade demandada mudou. Foi de Q1 para Q2. Por quê? Porque tem mais gente comprando música agora. Então, o download de músicas e iPods são complementos. Uma queda no preço do iPod muda a curva de demanda da música para a direita. Teve um deslocamento da curva de demanda da música, que era essa daqui, para cá. Tudo bem? Então, se cair o preço do iPod, a curva de demanda se desloca para a direita. E se o preço de download da música cai? Isso muda a curva de demanda? Não. A curva de demanda por download de música? Não. Se o preço caiu, se o preço era R$10, que é esse P1, e caiu para R$5, a gente vai mudar a nossa quantidade demandada de Q1 para Q2. Mas muda a curva? Não. É na mesma curva ainda. Essa aqui é a relação preço e demanda. Então, a curva não muda. A gente está dentro dessa curva aqui ainda. Então, a curva D não se modifica. Move para baixo ao longo da curva para um ponto com preço menor e a quantidade maior. Então, se cair o preço do download da música, a quantidade demandada vai ser maior, mas a curva de demanda vai ser a mesma. Não muda. C, né? Queda no preço do CD. O CD é o quê? É um bem substituto ao download da música. Ou eu compro o CD ou eu compro a música. Se eu comprar o CD, eu não compro a música. Se eu não comprar o CD, eu compro as músicas. O download da música, né? Então, vamos lá. Caiu o preço do CD. Caiu o preço do CD. O que isso significa? Se caiu o preço do CD, eu quero mais, eu quero comprar uma quantidade maior de CD. Tudo bem? Caiu o preço do CD, eu desejo uma quantidade maior de CD. Já que eu desejo uma quantidade maior de CD, eu compro menos música. Concorda com isso? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a curva de demanda, preço do download da música, quantidade do download da música. Então, se o preço do CD caiu, significa que o preço do download da música não mudou. Significa que eu vou comprar mais o CD. Significa que eu vou demandar menos comprar o download da música. Se eu gosto de, vamos supor, eu gosto de Anitta. Gosto de ouvir a Anitta. E eu posso comprar a música dela pelo aplicativo da Apple. Ou eu posso comprar em outro aplicativo que eu possa baixar a música. Ou então, eu posso comprar o CD da Anitta no mercado. Então, se o preço do CD da Anitta no mercado cair, eu estou mais disposto a comprar o CD no mercado. Então, eu compro mais desse CD, eu baixo menos a música da Anitta no celular. Eu compro menos a música no celular. Então, no mesmo nível de preço, veja que não mudou o nível de preço da música da Anitta no celular. Eu demandava a quantidade Q1, agora eu demanda a quantidade Q2. Tudo bem? No mesmo nível de preço daqui, eu demandava essa quantidade aqui, agora eu demanda essa quantidade aqui. Então, minha curva de demanda se deslocou para a esquerda. Por quê? Porque eles são bens substitutos. Então, se acontecer isso daqui, os dois bens são substitutos. Tudo bem. Então, a gente falou sobre demanda, a gente vai falar agora sobre oferta. A quantidade ofertada de qualquer bem é a quantidade que os vendedores querem e podem vender. Voltando, né? Estava recebendo muita mensagem aqui no celular. Oferta. A quantidade ofertada de qualquer bem é a quantidade que os vendedores querem e podem vender. Lei da oferta. A afirmação de que, com tudo mais mantido constante, a quantidade ofertada de um bem aumenta quando o seu preço aumenta. Então, o que é a oferta? É a quantidade que o vendedor quer e pode vender àquele preço. A quantidade ofertada. O que é a lei de oferta? Se o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta. O que isso significa? Se o preço de um bem que você está vendendo, vamos supor, o arroz, Se o preço do arroz for de R$5 para R$10, eu quero ofertar mais dessa quantidade de arroz. O lucro é maior, né? Com essa quantidade maior de arroz. Então, eu quero ofertar mais. Se o preço da gasolina aumentar, então os postos de gasolina querem ofertar mais gasolina para os clientes. Então, isso aqui é a oferta. Da mesma forma que a demanda, também tem o esquema da oferta. Então, o preço do café, né? A Starbucks lá que vende café, se o preço do café for R$0, a Starbucks vai produzir café? Não vai. Por quê? Porque ela tem um custo para produzir café. Então, ela vai ofertar zero café a R$0. Se for R$1, ela vai ofertar três cafezinhos. Se for R$2, o preço do café, ela vai querer ofertar R$6. Se for R$3, ela vai querer ofertar R$9. Se for R$6, ela vai querer ofertar R$18. Então, o fornecimento do café da Starbucks, isso aqui é oferta. Note que o esquema de oferta da Starbucks obedece a lei da oferta. Quanto maior o preço, maior a quantidade do bem que a Starbucks quer ofertar. O que é normal, né? Quando você tem um bem, você produz a um valor esse bem. Quanto maior o preço daquele bem, mais você quer vender esse bem. Então, oferta de mercado versus a oferta individual. Então, imagina. Se eu tiver só a Starbucks a R$0, ele está ofertando zero. Vamos supor que além da Starbucks, existe essa outra vendedora aqui. Eu não sei pronunciar isso. Giras. Então, também oferta zero a R$0. Então, todo o mercado, juntando a Starbucks e essas giras, oferta zero a R$0. Agora, a Starbucks a R$3, oferta R$9. Já a giras, oferta R$6. Então, todo o mercado oferta R$15. Então, como na demanda, existem agora três curvas de oferta aqui. Tem a curva de oferta da Starbucks, tem a curva de oferta das giras e tem a curva de oferta do mercado. Eu lembrei que ele não faz um exemplo. Deixa eu botar aqui. Aqui. Isso aqui é o livro do Gregory Mann, que está em inglês. É o livro que eu tenho acesso. Lembra que a curva de demanda é uma curva para baixo. Quanto maior a quantidade, desculpa, quanto menor o preço, maior a quantidade. A curva de oferta é o contrário. A curva de demanda é para baixo, a curva de oferta é para cima. Tem inclinação positiva. É ascendente. Então, vamos lá. A R$0, a Starbucks queria oferecer R$0. Agora, se o preço do bem aumentar, ela está ofertando a quantidade maior do bem. Então, R$1, nesse caso aqui, é uma quantidade do bem. A R$2, a R$3, a quantidade do bem e por aí vai. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Ao invés de usar aquele esquemático, aquele esquemático daqui, é melhor a gente utilizar a curva. Tudo bem? Beleza. Modificadores, assim como tem modificadores da curva de demanda, também tem modificadores da curva de oferta. A curva de oferta mostra como os preços afetam. Isso aqui é o quê? A curva de oferta, né? Acedente. Mostra como o preço afeta a quantidade ofertada do bem, o serviço. As outras coisas permanecendo iguais. Então, vamos lá. O que é que significa a curva de oferta? É a quantidade que a empresa, que o mercado está disposto a ofertar a esse preço. Então, o preço aumentou, a quantidade ofertada aumentou. É o que diz aqui. Mas existem coisas também que mexem com a curva de oferta, que não são preços. E mudanças nessas coisas significam mudar a curva de oferta. Então, vamos lá. Preço de matéria-prima, por exemplo. Se o preço da matéria-prima aumentar, então vamos supor que no cafezinho o preço do café em si seja maior. O que significa? Que a empresa vai ofertar menos do bem. Então, ao mesmo preço, se isso aqui era a curva de oferta de café, essa curva em azul, ao mesmo preço, se o bem da matéria-prima aumentar, eu vou querer fornecer um pouco, uma quantidade de café menor. Se o preço do café estiver muito alto, eu vou ofertar menos café. Então, minha curva de demanda, que era essa azul, veio para a esquerda. Tudo bem? Mesma coisa, o contrário. Se o custo da matéria-prima diminuir, ou seja, se o preço do café em si diminuir, a Starbucks vai querer ofertar mais café, porque o lucro dela é maior. Então, ao mesmo preço, a quantidade ofertada de café aumentou. A curva se deslocou para a direita. Salários, salário dos empregados. Se o salário dos empregados aumentar, significa o quê? Que o custo de fazer café aumentou. Então, ao mesmo preço da venda do café lápido, latê, eu vou ter uma quantidade menor ofertada, porque meu lucro é menor. Mesma coisa, o contrário. Uma queda no preço de matéria-prima torna a produção mais lucrativa a cada preço de saída. Então, as empresas oferecem uma quantidade a cada preço e a curva S se move para a direita. Então, se cair, como eu já falei, se cair o preço da matéria-prima, cada unidade que eu vender lá, eu vou ter mais lucro. Então, eu vou querer ofertar uma quantidade maior do bem. Minha curva se deslocou para a direita. Outro modificador da curva, tecnologia. A tecnologia determina quanto matéria-prima é necessária para produzir uma quantidade, uma unidade de produção. Lembra? A gente já falou isso na aula passada, né? Por que tecnologia? Eu pego a mesma quantidade de recursos e eu faço uma quantidade de bens. Eu pego um quilo de madeira, um quilo de ferro e faço dez cadeiras com uma tecnologia. Uma outra tecnologia, eu com o mesmo quilo de madeira, o mesmo quilo de ferro e os mesmos dez empregados, eu faço 20 cadeiras. Eu aumento a produção. Uma tecnologia que aumente a produção. Então, a mudança, ela muda, a tecnologia o que é? É o quanto é necessário, quanto a matéria-prima é necessária para produzir uma unidade de produção. Uma melhora tecnológica economiza custos e possui o mesmo efeito que uma queda no preço de matéria-prima, modificando a UAS para a direita. Então, vamos lá. Se eu fabrico cadeiras e eu utilizo ferro, utilizo madeira para fabricar cadeira e agora eu estou mais eficiente, estou com uma tecnologia que eu consigo produzir mais, então o preço por unidade de matéria-prima que eu fizer é menor. Então, eu vou querer ofertar mais desse bem. Eu consigo produzir mais e então a minha oferta vai aumentar. Eu vou ter um deslocamento para a direita, uma melhora tecnológica. Número de vendedores. Então, se aumentar o número de vendedores, a quantidade ofertada vai ser maior. Então, a minha curva estava aqui, mas aumentou, entrou mais gente vendendo, entrou mais empresas vendendo, a quantidade ofertada vai ser maior, e a minha curva se deslocou para a direita. Expectativas. Então, por exemplo, no Oriente Médio, eventos no Oriente Médio levam a expectativas de aumento no preço do petróleo. Então, aconteceu alguma coisa no Oriente Médio e as pessoas estão esperando que o preço do petróleo aumente. Em resposta a isso, os proprietários de campos de extensão de petróleo, a petroleira, a Petrobras, as empresas privadas de extensão de petróleo, o que eles podem fazer? Opa, esse preço vai aumentar no futuro? Eu acho que ele vai aumentar no futuro. Então, eu vou reduzir a quantidade que eu ofertar agora do meu bem para poder vender mais tarde esse bem a um valor maior. Então, a curva S vai se deslocar para a esquerda agora. Então, o que significa? Eu estou aqui, a esse preço, eu oferto essa quantidade de petróleo. Se eu acho que o preço do petróleo vai subir no futuro, então, hoje, o que eu faço? Eu pego uma parte desse petróleo e não vendo agora. Eu estoco ele. Então, o que eu vou vender, o que eu quero vender, o que eu estou disposto a vender, a esse preço, agora, é uma quantidade menor. A curva se deslocou para a esquerda. Tudo bem? Em geral, os vendedores podem ajustar a oferta quando as suas expectativas de preço futuro mudam. Isso se o bem for não perecível. Se for um bem que não tem como guardar, você vai vender tudo agora que você tenha. Então, resumo as variáveis que influenciam os vendedores. O preço, a variável preço, causa um movimento junto à curva. Então, vamos lá. Se eu tenho a oferta de um bem aqui, a curva de oferta, e aumentou o preço do bem, eu ainda estou dentro dessa curva. O que vai alterar é a quantidade do bem. Concorda? Preço de matéria-prima. Agora, se tiver uma alteração de outras coisas, que não seja o preço do bem, por exemplo, o preço da matéria-prima, aí eu vou ter o deslocamento da curva. Se o preço da matéria-prima ficar mais barato, eu vou querer ofertar uma quantidade maior do bem. Então, ao invés de eu estar nessa curva aqui agora, ao mesmo preço da cadeira, eu vou querer ofertar mais cadeira. Agora, se o preço da cadeira-madeira aumentar, eu vou querer ofertar uma quantidade menor de cadeira ao mesmo preço. O preço da cadeira mudou? Não, mas a quantidade que eu estou disposto a ofertar diminuiu, porque o meu lucro agora é menor. Tecnologia. A tecnologia muda a curva. Se a tecnologia produzir mais, se for uma melhora tecnológica, com o mesmo recurso você conseguir produzir mais, então, você quer ofertar mais, só que você desloca para a direita. Você tem um maior lucro por cada bem produzido. Já se a sua tecnologia for ruim, você sai de uma tecnologia boa, melhor, para uma tecnologia pior, ou seja, você gasta mais em matéria-prima, por exemplo, para produzir uma unidade do bem. Então, você vai querer ofertar menos. Sua curva de oferta vai para a esquerda. O número de vendedores. Se o número de vendedores aumentar, a quantidade ofertada aumenta. Então, a curva vai para a direita. Se o número de vendedores diminuir, sua curva de oferta diminui. Então, sua curva vai para a esquerda. Expectativas. Se você tem expectativa de que é melhor vender depois o bem, você diminui a oferta, sua curva vai para a esquerda. Se você tem expectativa de que é melhor vender agora o seu bem, então, você aumenta a oferta, sua curva vai para a direita. Então, outro exemplo prático. Pessoal, vou pausar aqui rapidinho, já volto. Voltei. Eu estava com... Eu ainda estou, né? Com a minha renda muito seca. Acho que é o tempo. Para eu tomar uma água. Tá, então, segundo exemplo, né? Eu tenho uma curva de oferta. Então, desenho uma curva de oferta para software de preparação de retorno de imposto. Não gostei muito desse exemplo não, tá? O que acontece em cada um no seguinte cenário. Então, ao invés de software de preparação de imposto, é porque lá nos Estados Unidos, eu acho que é o negócio de você... Acho que lá tem muito disso. De você... Do bem, o imposto está separado. Eu acho que é uma coisa desse tipo. Mas pensa o seguinte. Ao invés de software de preparação de imposto, pensa em... As empresas pagando imposto, né? Você tem que ter alguma ferramenta que te fale quanto você tem que pagar de imposto para o governo. Então, se você é uma empresa, se você tem uma loja de carro, uma loja de frios, um mercadinho, uma loja de qualquer coisa, você tem que pagar imposto para o governo. Ou serviço, né? Se você tem um consultório, você tem que pagar imposto para o governo. E para isso, você precisa de um software, né? Para te ajudar a calcular esse imposto para o governo. Pensa assim, tá? Vai ficar mais fácil. Então, o que acontece em cada um dos seguintes cenários? Os varejistas cortam o preço desse software, desse programa. Um avanço tecnológico permite que o software seja produzido a um custo menor. E o cenário C, os preparadores de impostos profissionais. Então, pensa o contador, tá? Que te ajuda com a sua empresa a calcular quanto de imposto você paga. Aumenta o preço do seu serviço que fornece. Então, vamos lá. Então, nós temos três cenários. O cenário A. A queda no preço do software é de... A queda no preço de software é de retorno de imposto. Então, vamos lá. Eu tenho um software que me ajuda a calcular quanto de imposto eu tenho que pagar para o governo. E esse software diminuiu o preço. Então, se o software diminuiu o preço, eu mudo a curva de oferta? Não, né? Por quê? Uma mudança no preço do bem, o que aconteceu? Eu mudo a quantidade ofertada desse bem. Então, se eu faço software... software... Isso aqui é a oferta, né? Tá, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Desculpa aí. É o seguinte, né? Eu faço... A gente tem uma empresa que fabrica o software para que as... De imposto, tá? Então, vamos supor. Eu fabrico um software e eu vendo para o professor Reynão. O professor Reynão vai usar o software para calcular quanto de imposto ele vai pagar no final do ano. Tudo bem? Então, a gente é a empresa que fabrica o software. A gente está no mercado do software de preparação de imposto. Tudo bem? Então, vamos lá. Cenário A. A queda no preço do software. Então, a gente tem essa empresa de software e caiu o preço do software. Isso muda a nossa curva de oferta? Não, né? Se o preço aumentar, eu ainda vou ofertar aquela quantidade de software. Se o preço diminuir, eu ainda vou ofertar aquela quantidade de software. Então, não teve uma mudança na curva de oferta. Agora, o que mudou é a quantidade que a gente vai ofertar. Por quê? Se o preço era mais caro, a gente ofertava uma quantidade maior desse software. Se o preço ficou mais barato, a gente oferta uma quantidade menor desse software. Então, a curva de oferta não mudou. Ela se move para baixo junto à curva. Para um preço menor, o preço caiu, e uma quantidade também menor. Então, esse é o cenário A. Cenário B. A queda no custo da produção do software. Então, se a gente tem empresa de software, está vendendo esse software, e a gente diminuiu o custo de produzir esse software, o que vai acontecer? Ao mesmo preço, a quantidade que a gente quer ofertar desse software aumentou. Por quê? Porque a gente tem mais lucro com esse software agora. o nosso custo diminuiu de produção. Então, se eu vendia 10 software a 10 reais, nos mesmos 10 reais, se meu custo de produzir o software diminuiu, eu vou querer vender 20. Eu quero vender uma quantidade maior. Meu lucro vai ser maior. Concordo? Então, aqui teve a mudança da curva de oferta. Teve. No mesmo nível de preço, eu agora até ofertava Q1, agora eu quero ofertar Q2. A curva se deslocou para a direita. Teve uma queda no custo de produção. Então, a curva S se desloca para a direita. A cada preço, a quantidade aumenta. Cenário 3. O pessoal que faz o imposto de renda, sei lá, os contadores, eles aumentaram o seu preço. Então, e aí o que acontece? A minha empresa é de software que produz um programa que ajuda pessoas a calcular o imposto de renda. Mas o contador falou que o valor dele agora aumentou. As pessoas que fazem imposto de renda vão demandar mais do nosso software. Concordam? Se eu quero fazer imposto de renda no futuro, esse ano, e o contador aumentou o preço dele, eu vou olhar mais para o software que faz. E eu mesmo fazer esse imposto de renda. Eu coloco um softwarezinho lá e faço o imposto de renda. Concordo? Então, a demanda pelo software aumentou. Só que isso altera a oferta? Não. A nossa oferta continua igual. O que alterou foi a demanda. O preço do contador aumentou. As pessoas não estão mais fazendo com o contador e estão demandando mais. Mas a nossa oferta, a quantidade que a gente está disposto a ofertar por cada preço, não muda. Concordam? Então, a oferta não se desloca. Então, isso desloca a curva de demanda para o software, mas não a curva de oferta. A curva de oferta permanece a mesma. Pessoal, de novo, é muito difícil dar uma aula remota porque você não vê a pessoa, você não vê se as pessoas estão com dúvidas, com dúvidas, ou se não estão com dúvidas. Então, teve dúvida? Me fala. Me manda e-mail, coloca lá no Lava Moodle, teve dúvida? Me fala. Beleza. Essa aula está sendo um pouquinho maior do que eu estava imaginando, mas vamos lá, vamos terminar. A gente falou de demanda, a gente falou de oferta. Agora, a gente vai falar quando a demanda encontra a oferta. A gente vai falar em equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é o seguinte, lembra? Eu tenho um mercado. Mercado de, nesse caso aqui, de carro híbrido. O que é carro híbrido? Carro que não usa gasolina, é carro... Nossa, agora estou na dúvida. Eu estava pensando, quando eu dei uma olhada nisso aqui, eu estava pensando em carro elétrico. Mas eu acho que não é exatamente elétrico, não. Como a gente tem Google? É, o carro elétrico, né? Tá, é. Carro híbrido é carro elétrico mesmo. Então, um carro que consome menos gasolina, porque para iniciar o carro tem que ter aquela força do carro, aí você tem um pouquinho de gasolina. Mas a grande e maior parte ele é elétrico. Então, você tem um mercado de carro híbrido, que é o carro elétrico. Então, vamos lá. A gente tem a demanda pelo carro hídrico, que é esse daqui, a demanda de mercado, não é? Se o preço do carro aumentar, eu estava aqui, esse preço aqui. Se o preço vier para cá, a minha quantidade demandada, que era aqui, vai vir para cá, vai diminuir. O preço do carro aumentou, a quantidade diminuiu. é o que diz essa curva aqui. É a nossa curva de demanda. Também você tem a curva de oferta. Então, as empresas que fabricam o carro hídrico, se o preço do carro aumentar, elas vão querer demandar mais. Se o meu preço estava aqui, e essa aqui é a quantidade ofertada, e o meu preço aumentar para cá, eu vou querer ofertar mais desse bem. Concordam? Então, essa aqui é a nossa oferta. Cruzou a oferta com a demanda, você tem um ponto de equilíbrio. Você tem um preço desse cruzamento, e você tem uma quantidade desse cruzamento. A gente fala que isso aqui é o preço e a quantidade de equilíbrio. O que significa? No mercado perfeitamente competitivo, que é o que a gente está supondo lá no início da aula, desse carro híbrido, se você juntar a oferta e a demanda, você vai ter o preço que está valendo nesse mercado, o preço desse carro elétrico, e a quantidade desse carro elétrico. Eu estou confundindo, acho que vocês perceberam, híbrido com hídrico. É porque a minha tese de doutorado é hídrico, é recurso hídrico, que eu utilizei bastante, que é a água, né? E eu estou fazendo até um artigo agora sobre isso, sobre recursos hídricos. Aí na minha cabeça aparece muita palavra hídrico, hídrico, hídrico. É híbrido. Então é carro elétrico, é carro de água, é carro de eletricidade. A água ainda não fizeram, não. Mas eu acho que deu para entender, quando cruzou a curva de demanda e oferta, oferta e demanda, a gente tem o preço e a quantidade de equilíbrio, que é o preço e a quantidade que ocorre naquele mercado de carro elétrico. Vamos lá. Então nós temos três etapas para analisar as mudanças no equilíbrio. Então para determinar os efeitos de um evento, decida se o evento modifica a curva de oferta, a curva de demanda ou até ambos. Aconteceu alguma coisa. Você tem um mercado de carro elétrico e aconteceu alguma coisa. Essa coisa que aconteceu muda a curva de oferta, muda a curva de demanda, muda as duas curvas. É a primeira coisa que você vai ter que dizer. A segunda, decida em qual direção a curva se desloca. Como ocorreu essa mudança? A curva se deslocou para a direita, a curva de demanda ou para a esquerda? E a curva de oferta se deslocou para a direita ou para a esquerda? Use o diagrama de oferta e demanda para visualizar como essa mudança desloca o equilíbrio, o preço e a quantidade. Vamos lá. Exemplo é mais legal. Então isso aqui é um exemplo de uma mudança na demanda. Então eu tinha o mercado de carro elétrico e nesse exemplo ocorreu um aumento no preço da gasolina. Olha só. Aumentou o preço da gasolina. Se aumentar o preço da gasolina, as pessoas querem consumir menos carro a gasolina. Então elas vão comprar mais do carro elétrico. Opa! Isso é demanda ou oferta? Vamos lá. As pessoas querem comprar mais carro elétrico. As pessoas. Elas estão demandando mais carro elétrico. Então a curva de demanda se desloca. A demanda é a curva para baixo, né? ao mesmo nível de preço. Se eu queria essa quantidade demandada, se o mercado demandava essa quantidade de carro elétrico, agora vai demandar mais. Então a curva se deslocou para a direita. A curva de demanda em azul virou essa curva de demanda vermelhinha. D1 foi para D2. Tudo bem? A oferta muda? Não, né? Se aumentou o preço da gasolina, o cara que está fabricando o carro elétrico não altera nada para ele. Então a curva de oferta é a mesma. Nesses diferentes preços, a quantidade ofertada é o que ele já ofertava anteriormente. Agora o equilíbrio mudou. Olha só. Antes, a gente estava nesse ponto aqui. Esse preço e essa quantidade. Não é? Agora, a gente tinha essa curva de demanda. Esquece ela. Virou essa daqui. E agora, essa nova curva de demanda encontra essa curva de oferta nesse ponto aqui. Tudo bem? Olha só. Mudou o mercado. O aumento no preço da gasolina, como esse aumento de preço, mudou o mercado de carro hídrico. Carro hídrico. De carro elétrico. Vamos lá. Esse ponto daqui que era o ponto de equilíbrio, agora virou esse ponto daqui que é o ponto de equilíbrio. Esquece essa curva aqui. Essa curva aqui não existe mais. Aumentou o preço da gasolina. Essa curva aqui de demanda virou essa curva de carro. Então tem essa curva que ele demanda e essa curva aqui de oferta. O ponto de encontro é o equilíbrio. Então olha só o que aconteceu. O preço, agora, esse P2, ele é maior que P1. E faz sentido? Faz, né? As pessoas estão demandando mais carro elétrico. Então é normal que o valor do carro elétrico aumente. Então o preço aumentou. Mas também a quantidade aumenta. A quantidade do bem do carro elétrico saiu de Q1 e foi para Q2. Aumentou. Se a gasolina aumentar muito de preço, as pessoas querem comprar mais carro elétrico, o preço do carro elétrico vai aumentar. Hoje, curto prazo, hoje, o preço do carro elétrico vai aumentar, como também a quantidade de carro elétrico que vai ser vendido vai aumentar. Vão ter mais carros elétricos na rua. As pessoas querem mais carro elétrico. Se isso aqui acontecer. Então vamos lá. Observação. Quando o preço aumenta, os produtores oferecem uma quantidade, uma maior quantidade de carro elétrico. Embora a curva de carro elétrico não tenha modificado. Ou seja, no final, a oferta de carro elétrico vai ter uma quantidade maior sendo ofertada. Mas a curva não mudou. A curva de oferta. Se você aumentar o preço da gasolina, não vai implicar em as empresas mudarem a sua oferta com relação ao preço. Agora, ela vai ofertar a quantidade maior do bem. Está vendo? O preço aumentou. Então, a quantidade que vai ter na loja lá vai ser maior para se ofertar. Mas dentro ainda da nossa curva de oferta. A nossa curva de oferta não se deslocou. Isso aqui é o que ele está falando aqui. Seja sempre cuidadoso ao distinguir uma mudança na curva e um movimento junto à curva. Então, isso aqui foi movimento junto à curva. Se você olhar de fora e aumentar o preço da gasolina, vai ter lá a quantidade, vamos supor, saiu no Jornal Nacional. Vamos supor, primeiro, o governo falou que a gasolina em vez de ser R$4,50, agora vai ser R$10,00. a gasolina. Aí, uma semana depois, um mês depois, aparece no Jornal Nacional o preço e a quantidade de carro elétrico aumentaram no mercado. Falou, opa, por que aumentou? Vamos lá. O preço da gasolina aumentou muito, as pessoas quiseram comprar mais de um carro elétrico. Então, ao invés dessa quantidade de equilíbrio e esse preço, agora tenho essa quantidade e esse preço de equilíbrio. Tanto a quantidade quanto o preço vão ser maiores. a empresa que oferta o carro elétrico vai ofertar, vai acabar vendendo uma quantidade maior desse carro. Por quê? Porque o preço está maior e a esse preço ela quer ofertar mais. Bem, mas ainda dentro da sua compra de oferta. A compra da empresa não mudou. O que mudou foi a demanda. A demanda mudou. Ao mesmo nível de preço, ou seja, o carro elétrico não mudou o preço, é R$30,00, R$100,00. A carga elétrica é bem cara. Agora elas querem comprar mais carros elétricos porque o preço da gasolina está muito caro. Concorda? Então a curva de demanda aumenta. Está vendo? Agora a curva de oferta não mudou. Se você não mudar o preço, se continuar sendo R$100,00, as empresas vão querer fornecer isso daqui. Agora se o preço aumentar para R$120,00, que foi o que aconteceu nesse mercado, as empresas vão querer ofertar isso daqui. Tudo bem? Então é bem sutil. Para quem é economista já está acostumado com isso, já acabou acostumado. Mas a primeira vez que você vê, você acaba confundindo mudar a curva ou mudar o ponto da curva. É isso que quer dizer. A curva de demanda se deslocou, mas a curva de oferta só mudou o ponto que você estava. Você saiu daqui e veio para cá agora. Então vamos lá. Temos uma mudança versus um aumento junto à curva. Mudança na oferta. Uma mudança na curva S ocorre quando um determinante não preço de oferta muda. Exemplo, se mudar a tecnologia de fabricar um carro elétrico ou mudar o custo de fabricar um carro elétrico, como a gente viu, vai ter uma mudança na curva de oferta. Tudo bem? Mudança na quantidade ofertada. Um movimento junto a uma curva S fixa ocorre quando o preço se modifica. Então vamos lá. Se a gente mudar a tecnologia, a curva de oferta vai mudar. Vai vir para a direita ou para a esquerda. Se a gente mudar o preço, a gente só muda dentro da mesma curva. A gente não tem uma nova curva. Vai ter um outro ponto da curva. O que quer dizer aqui? Mesma coisa para a demanda. Uma mudança na demanda é o quê? Ela ocorre quando um determinante não preço de demanda é modificado. Então aumentou o preço da gasolina, a demanda modificou. Modificou a curva de demanda. Já se mudança na quantidade demandada, o movimento junto à curva D fixa ocorre quando o preço se modifica. Quando o preço se modifica. Então se continuaria na mesma curva de demanda. Pensa assim para esse caso aqui de curva de oferta. O governo aumentou o preço da gasolina, tá bom? Então essa curva daqui vai vir para cá, né? E essa aqui é uma mudança gradual. então ela não vem em um segundo para cá. Ela vem devagarzinho até chegar aqui. Quando vai aumentando essa curva de demanda, o que vai acontecendo? As pessoas estão indo mais à concessionária e perguntando se você vende carro hídrico, você vende carro hídrico, você vende carro hídrico. As concessionárias começam a observar esse movimento. O que é que faz? Opa! Tem mais gente demandando. Então o preço, deixa eu aumentar o preço aqui para ver se essas pessoas compram. E assim você tem o movimento natural. O preço e quantidade vai sair daqui e vai chegar até aqui. Tudo bem? É uma mudança dentro da curva de oferta. Exemplo 2. Uma mudança na oferta. Então qual é o evento que aconteceu? Uma nova tecnologia reduziu o custo de produção de carro elétrico. Então o custo do carro elétrico diminuiu. Beleza. Vamos lá. Diminuir o custo do carro elétrico. Se diminuir o custo do carro elétrico, você que quer comprar um carro elétrico muda a sua demanda? Não, né? Para você tanto faz. O custo da pessoa que produz o carro elétrico. Então sua demanda continua mesmo. Então a curva de demanda continua mesmo. Já a curva de oferta você vai ter uma alteração. E qual é essa alteração? Se a nova tecnologia diminuiu o custo de produção do carro elétrico, então a empresa está tendo mais lucro com esse carro elétrico. Então ela vai querendo ao mesmo nível de preço produzir mais. Então sua curva de oferta saiu da curva S1, a curva em azul, para a curva em vermelho S2. Você tem uma nova curva de oferta. Com essa nova curva de oferta, o ponto de equilíbrio que era esse preço e essa quantidade virou essa daqui, esse preço e essa quantidade. O preço diminuiu e a quantidade aumentou. Como agora a produção do carro elétrico é mais barato e as empresas têm mais lucro na produção de um carro, elas vão ofertar mais. As pessoas vão comprar então a um nível menor de preço. Você tem uma quantidade maior ofertada. Comprando a esse nível de preço, mas observe, teve uma mudança tecnológica, mais carros começaram a ser ofertados nas concessionárias, o carro ficou mais barato porque tem uma quantidade maior sendo ofertada, então o preço caiu do carro, mas a quantidade de carro que vai ter na rua vai aumentar, vai ter mais gente de carro elétrico na rua. Isso tudo por uma mudança positiva na tecnologia. Beleza, então a gente viu uma mudança só na demanda, a gente viu uma mudança só na demanda, na curva de demanda, uma mudança só na curva de oferta, agora a gente vai ver no exemplo 3 uma mudança na curva de oferta e na curva de demanda. Então imagina que as duas coisas aconteceram, o preço da gasolina aumentou e a nova tecnologia reduz os custos de produção. Ele tem duas coisas diferentes, vamos lá. O preço da gasolina aumentou, então como a gente viu no exemplo 1, a curva de demanda que era D1 virou a curva de demanda D2, lembra? A gente viu isso aqui no exemplo 1, ela se deslocou para a direita. as pessoas estão demandando mais carro ao mesmo nível de preço. E a oferta muda por causa disso? Ainda não. Agora também aconteceu que uma nova tecnologia reduziu o custo de produção. Isso aqui muda a demanda? Não. Então a demanda era de D1 virou D2 e continua em D2. Uma tecnologia nova não muda a nossa curva de demanda, mas muda a nossa curva de oferta. As empresas estão tendo mais duplo com os carros, elas querem ofertar uma quantidade maior do carro ao mesmo nível de preço. Então a curva de oferta S1 foi para S2. É o nosso exemplo 2. Então se os dois eventos aconteceram ao mesmo tempo, nesse caso aqui a gente teve essa mudança. A curva de demanda foi para a direita, a curva de oferta foi para a direita, o ponto de equilíbrio que era essas duas curvas em azul, que era o preço e quantidade, agora virou esse ponto daqui, esse preço e essa quantidade. Nesse caso aqui o preço aumentou e a quantidade aumentou. Mas olha o que ele fala aqui. Que aumenta, a quantidade vai aumentar nesse caso aqui, por quê? Porque as pessoas estão demandando mais e as empresas querem ofertar mais. Então no final quando você interage as duas, acaba sendo uma quantidade maior vendida do bem. mas o preço é um efeito ambíguo. O preço depende de quanto de demanda tem a mais e quanto de oferta tem a mais. Vamos ver isso agora. Então vamos lá. Se a quantidade aqui, está vendo? A quantidade aqui, quando se deslocou para a direita ao mesmo nível de preço, a pessoa que queria comprar essa quantidade aqui, está querendo comprar essa quantidade aqui. Então toda essa diferença, é difícil, na aula remota você não pode topar na tela, mas toda essa diferença aqui, tudo bem? Tudo isso daqui, é um aumento de demanda. Quanto de demanda foi a mais? Agora a oferta nesse cenário aqui aumentou só um pouquinho. Aqui foi uma quantidade bem grande de demanda a mais, mas a quantidade de oferta bem pouquinha. Quando a demanda, a quantidade de demanda é maior a quantidade marginal de demanda, quanto a mais de demanda for maior que a quantidade marginal de oferta, quanto mais de oferta de carro for ofertado, você vai ter um nível de preço maior. Pensa assim, tem mais gente querendo comprar o carro elétrico, não é? Tem mais empresas querendo produzir o carro elétrico, mas se não tiver tanto carro elétrico na concessionária, quanto de gente que quer comprar aquele carro elétrico, se a demanda no carro elétrico for muito grande, então o que vai acontecer no final? O preço do carro elétrico ainda vai aumentar. Agora se for uma mudança contrária, aqui, a demanda, ela mudou, mudou, mas mudou um pouquinho. Já a oferta mudou bastante, ou seja, tem mais gente querendo comprar o carro elétrico, tem mais gente indo na concessionária para comprar carro elétrico, mas as empresas que fabricam o carro elétrico, fabricaram um monte de carro elétrico, com essa tecnologia nova, colocaram o carro elétrico no mercado, um monte. Então, se tinha mais gente querendo comprar carro elétrico, quando você for na concessionária, vai ter um monte de carro elétrico lá. Então, o que vai acontecer com o preço? Vai cair, é o que diz aqui. Então, observa, nos dois exemplos, como as curvas foram deslocadas para a direita, a quantidade final de equilíbrio aumentou, a quantidade de carro elétrico no mercado aumentou, nos dois exemplos. Agora, nesse exemplo 3, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro gráfico, em que a demanda foi maior que a oferta, o preço aumentou. Já aqui, que a demanda foi menor que o aumento em oferta, o preço caiu. Tudo bem? Acho que deu para entender, não é? Qualquer coisa me manda dúvida. Então, vamos lá. Exemplo 3, deslocamentos em oferta e demanda. Use o método de três etapas, aquele método lá no início, para analisar os efeitos de cada evento no preço do equilíbrio e a quantidade de download de música. Então, evento A, uma queda no preço do CD. Evento B, os vendedores de download de música negociam uma redução nos royalties que devem pagar para cada música vendida. E evento C, os eventos A e B ocorrem. Vamos lá. Então, eu estou no evento A, a queda no preço do CD. Vamos lá. Eu estou no evento A, a queda no preço do CD e o meu mercado é o quê? É o mercado de download de música. Então, se eu tenho uma empresa que faz, que vende música, a empresa que vende música da Anitta, se eu tiver uma queda no preço do CD, eu mudo a quantidade ofertada que eu estou nesse mercado? Eu fabrico mais, eu fabrico menos música da Anitta? Eu tento vender mais, tento vender menos a música da Anitta? Não. Se eu tiver uma queda no preço do CD, tudo bem. Eu que oferto download de música da Anitta no meu aplicativo lá do iPhone, do Android, não mudo nada. Concordo? Se o CD da Anitta está mais barato no mercado, isso não me altera em nada a minha oferta dessas músicas no aplicativo, no software. Então, minha oferta não muda. Concordo? Agora, a demanda, as pessoas que compram a música da Anitta, o que elas vão fazer? Se teve uma queda no preço do CD, elas vão mais, elas comprarão uma quantidade maior de CD. Se elas estão comprando uma quantidade maior de CD, então, ao mesmo nível de preço, a minha demanda por música no aplicativo, no Android, no software, vai diminuir. Então, minha curva de demanda que estava aqui veio para cá. Concordo? Ao mesmo nível de preço, a quantidade demandada diminuiu. tudo bem. E o que aconteceu nesse mercado? Se aqui era o equilíbrio a esse preço e a essa quantidade, o novo equilíbrio está aqui. Então, eu tenho agora que o preço do bem, do software, do aplicativo, diminuiu e a quantidade em vendida também vai diminuir. cenário B, queda nos custos dos royalties. Então, tudo bem, caiu o custo do royalties, ou seja, caiu o custo que eu pago para a Anitta no meu software. Isso muda a demanda pelo bem? Caiu o custo do royalties, então as pessoas vão demandar menos ou mais música da Anitta? Não, não muda nada. Então, a demanda continua a mesma. Entendeu? Isso muda a oferta? Diminui. Se eu estou pagando menos de royalties para a Anitta, eu vou querer que eu tenho mais lucro por unidade vendida dessa música. Então, eu vendo, eu tento vender uma quantidade maior de bem. Então, ao mesmo nível de preço, a quantidade de música que eu vendo, que eu tento vender é maior. Então, teve um deslocamento da curva de oferta para a direita. Então, nesse cenário aqui, o preço do equilíbrio era esse daqui, teve esse deslocamento, a curva de oferta e a curva de demanda agora se encontram aqui. Então, o preço caiu e a quantidade, o preço era o P1, caiu para o P2. Era aqui, o preço caiu para cá. Já a quantidade que era a Q1 aumentou para a Q2. Então, eu estou vendendo uma quantidade maior do bem a um preço menor. A pessoa está comprando uma quantidade maior do bem a um preço menor. Esse é o novo equilíbrio. isso é o que vai acontecer no mercado se o preço do royalties diminuir. Tudo bem? Cenário C. Eu tenho os dois. Eu tenho a queda no preço do CD e também a queda no custo dos royalties. Então, vamos lá. A gente tem as etapas. Ambas as curvas se movem. Então, eu tenho aqui amba curva de demanda com uma curva de oferta vai se mover, a curva de demanda vai vir para a esquerda, a curva de oferta vai vir para a direita. E o preço? A quantidade? O preço vai cair sem ambiguidade. Por quê? Olha só. Se minha curva de demanda veio para a esquerda, meu preço só pode cair. Se minha curva de oferta veio para a direita, meu preço só pode cair. Então, dois efeitos caem o preço no mercado. Então, o preço vai cair. Agora, a quantidade aí depende de quanto de demanda e oferta alterou. É que nem o exemplo do carro elétrico. Então, vamos lá. Se a queda na demanda for muito maior, a queda na demanda ele vai reduzir a quantidade final de equilíbrio e o aumento na oferta aumenta a quantidade de equilíbrio. Então, você tem uma queda seguida de um aumento. Aí, você pode, dependendo de qual efeito for maior, a quantidade final de equilíbrio vai ser menor ou maior. Se a queda na demanda for tão grande que não for compensado por esse aumento na oferta, você vai ter uma queda na quantidade final de equilíbrio. Já se a queda na demanda for pequena e compensada e ainda tiver mais aumento de oferta, a quantidade final ofertada vai ser maior. Tudo bem? Pessoal, quase tudo você consegue explicar com isso aqui. Por que que o preço do arroz agora caiu? É isso. Por que que o preço do carro está aumentando? Eu queria até falar desse preço do arroz. Deixa eu falar aqui rapidamente. Então, a gente viu que isso aqui é o equilíbrio. A gente tem a demanda e tem a oferta. O que foi que aconteceu com o arroz agora? Que está essa polêmica que o arroz aumentou de preço. Vamos lá. Aconteceu o coronavírus. Aconteceu a queda do dólar no exterior. Você tem China comprando arroz, por exemplo, também. Você exporta mais arroz, né? Então, vamos lá. Vamos esquecer a exportação. Vamos olhar só para dentro aqui do Brasil. Então, como aconteceu o coronavírus e as pessoas não estavam produzindo, mesmo que a empresa quisesse ofertar uma quantidade maior, ela não conseguia, lembra? Ela tem que ofertar a quantidade que ela consegue ofertar. Então, vamos supor que essa daqui é a quantidade que todo o mercado de arroz oferta hoje. Tá? Tudo bem. As empresas, a essa quantidade aqui, já estavam dispostas a pagar P1 por esse, a oferecer a P1 a esse preço aqui. mas as pessoas estão demandando a esse preço aqui. Então, elas vendem a esse preço aqui, tá? Então, essa quantidade de arroz aqui, ela vende a esse preço aqui. Tudo bem? Por isso que o preço é mais alto do que o preço que estava anteriormente. Isso, porque teve uma escassez do alimento agora, né? Mas, com o tempo, a longo prazo, o coronavírus vai embora, as empresas vão voltar a ofertar ou que elas estavam dispostas a ofertar. Então, o preço do alimento vai ficar aqui, Estava aqui, né? Vai ficar caindo junto com a curva de demanda até chegar ao equilíbrio novamente, que é esse daqui. Tudo bem? Com a capacidade das empresas ofertarem, vai voltar ao equilíbrio. Então, com o tempo, o preço do alimento vai voltar a ser o que era antes. Não vai se tornar um novo preço do alimento. Tudo bem? Se eu fosse fazer o exemplo, como os preços alocam recursos, né? Conclusão, um dos dez princípios do capítulo 1 que a gente viu, os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Em economias de mercado, os preços se ajustam para equilibrar a oferta e a demanda. Esses equilíbrios de preços são sinais que orientam as decisões econômicas e assim alocam os recursos escassos. Isso aqui tem muito a ver com aquela parte da mão invisível, né? Se você não mexer no mercado, o mercado acha o equilíbrio. Resumo, um mercado competitivo possui muitos compradores e vendedores, cada um dos quais com pouca ou nenhuma influência sobre o mercado sobre o preço de mercado. Os economistas usam o modelo de oferta e demanda para analisar mercados competitivos. quando o mercado é competitivo, a gente sabe, a gente consegue prever o que vai acontecer no futuro no curto prazo. A curva, tipo o arroz, o arroz é uma queda de oferta, de capacidade de oferta, mas se ninguém mexer nesse mercado, se deixar o mercado livre, a gente tem certeza que o arroz vai voltar a ser o preço do que era antes. A curva descendente de demanda reflete a lei de demanda, que diz que a quantidade que os compradores demandam de um bem depende negativamente do preço do bem. Além do preço, a demanda depende da renda, gosto, expectativa, preço de substitutos e complementos, os bens complementares e número de compradores. Se qualquer um desses fatores muda, a curva de demanda se desloca. Então, mudou o preço, eu tenho uma mudança dentro da curva de demanda, lembra? Mudou o preço, eu tenho uma mudança dentro da curva de demanda. Agora, mudou o gosto, mudou alguma coisa que não seja preço que afeta a demanda, a curva se altera, a curva de demanda. Ao contrário, você também tem a curva de oferta. A curva ascendente de oferta reflete a lei de oferta, que diz que a quantidade que os vendedores fornecem depende positivamente do preço do bem. Aumentou o preço do bem, aumentou a quantidade ofertada. Outros determinantes da oferta incluem preços de insumo, tecnologia, expectativa e número de vendedores. Mudança nesses fatores de logo a curva de oferta. Então, se mudar o preço, muda a quantidade que eu estou disposto a ofertar, que as empresas estão ofertando. Agora, se tiver uma mudança que não seja preço e que altere a oferta, a sua curva se desloca. Então, por exemplo, uma mudança no insumo, uma mudança em tecnologia, uma mudança no custo de insumo, uma mudança em tecnologia. Isso muda a sua oferta, a sua curva de oferta. A interseção entre demanda e oferta, você vai ter o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Ao preço de equilíbrio, a quantidade demandada é igual à ofertada. Isso aqui é interessante, é importante. então você tem o equilíbrio, deixa eu até voltar para o gráfico lá. Você tem a demanda e tem a oferta, tem o equilíbrio. O que significa esse equilíbrio? Que a quantidade demandada, qual é a quantidade demandada a esse preço aqui? Essa daqui, né? Qual é a quantidade ofertada a esse preço aqui? Essa daqui. Então, o preço, a quantidade de oferta e demanda se igual a esse preço de equilíbrio, a quantidade ofertada e a quantidade demandada é igual. Não acabei esquecendo de falar isso, isso é importante. Se o preço de mercado está acima do equilíbrio, um excesso é originado, que causa queda de preços. Se o preço de mercado está abaixo do equilíbrio, resulta em uma falta, causa um aumento de preços. Vamos lá de novo. Deixa eu voltar de novo para aquele grau. Vamos lá. Então, nessa quantidade aqui, nesse preço, eu tenho um equilíbrio, não é? Tudo bem. O que foi que eu disse agora? Que as empresas não conseguiam ofertar o arroz, então, vamos supor que eu estou nesse ponto aqui, essa quantidade ofertada. Então, o preço do arroz a curto prazo aumenta, mas a longo prazo, então, você tem um excesso de demanda do arroz. As empresas querem ofertar mais arroz, mas as pessoas no longo prazo não conseguem ofertar essa quantidade de arroz e as pessoas de demanda. Então, com o tempo, as empresas vão ofertar essa quantidade maior de arroz e o preço vai diminuir, vai chegar no equilíbrio. tudo bem? Entre quantidade ofertada e demandada. Então, quando você tem essa quantidade aqui, você tem um excesso de demanda no mercado. As pessoas querem comprar mais arroz, mas você não tem a oferta, mas a oferta vai acompanhar a demanda até chegar no equilíbrio. já aqui, você tem um excesso de oferta. Então, quando você tem um excesso de oferta, o que acontece? Você tem esse preço daqui, que é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar com essa quantidade ofertada e vai chegar até o equilíbrio. Você tem um excesso de oferta, o preço vai cair, as empresas vão diminuir o preço do seu produto, as pessoas vão comprando esse excesso, esse excesso, esse excesso, até voltar de novo o equilíbrio entre oferta e demanda. Então, sempre volta o equilíbrio. No longo prazo, sempre vai para o equilíbrio. E o que é o equilíbrio? O preço em que a quantidade e demanda de oferta a quantidade e demanda do bem se igualam. Em que a oferta e demanda do bem se igualam. A quantidade demandada e a quantidade ofertada se igualam. Beleza! Então, vamos terminar? Podemos usar o diagrama de oferta e demanda para analisar os efeitos de qualquer evento em um mercado. Primeiro, determine se o evento desloca uma ou ambas as curvas, segundo, determina a direção dos deslocamentos e finalmente compara o novo equilíbrio com o equilíbrio inicial. Nas economias de mercado, os preços são sinais que orientam as decisões econômicas e alocam os recursos escassos. Então, o preço é o que acaba variando. Vamos lá, vamos para aquele exemplo ali rapidinho só para terminar. Então, eu tenho aqui a demanda, eu tenho aqui a oferta. Se eu tiver um mercado que não está ajustado, vamos supor, nem o arroz que está aqui, no primeiro momento, eu tenho só, as empresas não conseguem ofertar essa quantidade de arroz. Então, eu estou aqui, eu estou com menos arroz ofertado. As empresas estão até dispostas a pegar esse preço aqui, o arroz, mas vamos supor que esteja nesse preço daqui, que é o preço de mercado de demanda. se eu estou nesse preço aqui, eu estou num preço que não é de equilíbrio. Então, aqui eu vou ter um excesso de demanda, as pessoas querem demandar mais arroz. Então, a partir do momento que as empresas consigam produzir a quantidade de arroz normalmente, que nem produziriam antes, eu vou ter um excesso de demanda. Eu tenho muita gente demandando arroz e pouca gente e pouca arroz sendo vendido. Então, o preço vai começar a cair até chegar ao equilíbrio. Eu consigo mudar a quantidade de forma muito rápida? Não. A quantidade demora para ser ajustada. O que é que muda de forma muito rápida? O preço. Então, é o preço que determina o equilíbrio. Você vai mudando o preço até chegar novamente ao preço em que a quantidade demandada e a quantidade ofertada se igualam. Tudo bem? Pessoal, por hoje é isso. Acabou sendo a aula um pouquinho mais longa do que eu esperava, mas eu queria falar sobre isso. A gente falou hoje sobre demanda, oferta e equilíbrio. Na próxima aula a gente vai falar sobre elasticidade. Elasticidade preço. Tá bom? Abraço e até a próxima aula.